Only Animals, um canal para apaixonados por animais. Tenha fama e dinheiro com o YouTube. Aprenda todos os segredos com o YouTube de sucesso. Aprenda o método simples, prático e inovador para gerar uma renda com seus vídeos. Nando Pinheiro, a voz da motivação e Daniel Zaboto, irão desvendar todos os segredos que utilizam para faturar mais de 50 mil reais todos os meses no YouTube. Venha mudar a sua vida. Link na descrição do vídeo. Vamos começar mais um vídeo, só que antes, venho pedir para você que assiste e gosta do nosso conteúdo, para que se inscreva, e para deixar seu like. Assim o YouTube manda nossos vídeos para mais pessoas e assim ajudando no crescimento do canal. Agora sim, vamos lá. O bisão americano, ou, bisonte americano, também pode ser chamado de, búfalo americano. É uma espécie de bisão que habita a América do Norte. Pastam nas pradarias, em grandes manadas, migrando para o sul durante o inverno, e já foi extremamente abundante. Antes da colonização europeia da América, eram caçados pelos nativos americanos, mas os colonizadores quase os exterminaram. Tornou-se quase extinta, por uma combinação de caça comercial, e abate no século XIX, introdução de doenças de bovinos provenientes de gado doméstico, e fez um recente ressurgimento em grande parte restrito a poucos parques e reservas nacionais. Um bisão tem o pelo longo, um pesado casaco marrom escuro no inverno, que tem um peso mais leve no verão. Como é típico nos ungulados, os bisões machos são um pouco maiores do que as fêmeas, e, em alguns casos, pode ser consideravelmente mais pesados. O bisão da planície são muitas vezes em menor variedade de tamanhos, e o bisão da floresta em escala maior. Faixas de comprimento de cabeça e corpo de 2 a 3,5 metros de comprimento, a cauda acrescentando 30 a 91 centímetros. A altura do ombro na espécie pode variar 152 a 186 centímetros. Peso pode variar de 318 a 1.000 quilos. O mais pesado bisão já registrado pesava 1,270 quilos. Quando criados em cativeiro e criados para o abate, ele pode crescer muito mais. O maior e mais pesado bisão semi-doméstico pesava 1,724 quilos. As cabeças e os dianteiros são enormes, e ambos os sexos têm chifres, chifres curvados, que podem crescer até 61 centímetros de comprimento, que eles os usam para lutas por status dentro do rebanho e para defesa. Deixe seu like e se inscreva no canal, isso nos ajuda muito. E não se esqueça de acionar o sininho. Bisões são herbívoros, pastando nas gramas e seperáceas em pradarias norte-americanas. Sua programação diária envolve períodos de duas horas de pastejo, descanso e ruminação, em seguida, movendo-se para um novo local para pastar novamente. Período de reprodução começa em agosto e setembro. A gestação é de 285 dias. Onde um único bezerro marrom avermelhado nasce. Se a bisão não está grávida, um bezerro mama por 18 meses. Aos 3 anos de idade, bisões são maduros o suficiente para se reproduzir. Animais dessa idade podem tentar acasalar com outras, mas se os adultos estão presentes, eles podem não ser capazes de competir até chegar a 5 anos de idade. Bisão tem uma expectativa de vida de aproximadamente 15 anos em estado selvagem, e até 25 anos em cativeiro. Para os dois primeiros meses de vida, os bezerros são de cor mais clara do que o bisão adulto. Uma condição muito rara é o bisão branco, em que o bezerro se transforma inteiramente branco. Bisões brancos são considerados sagrados por muitos nativos americanos. Chega ao final nosso vídeo, espero que tenha gostado. Venho pedir seu like e sua inscrição. Espero você no próximo.